Kikus, há 22 anos vendendo saúde, traz para você kit de faixas elásticas 3 tensões Kikus. Com o kit de faixas elásticas 3 tensões Kikus, você pode treinar com diferentes intensidades, proporcionando um treino muito mais eficaz. Composto por 3 bandas elásticas de 3 intensidades, forte, média e fraca, o kit de faixas elásticas Kikus é versátil, prático e possibilita exercícios para trabalhar todos os músculos do seu corpo. Kit de faixas elásticas 3 tensões Kikus. Comodidade, conforto e tecnologia a serviço do seu bem-estar. Kikus, há 22 anos vendendo saúde.